Que notícia boa! Você se lembra da pequena Heloísa de Poços de Caldas que nasceu prematura em fevereiro deste mês? Em fevereiro deste ano, né? Lembra? Nós mostramos aqui a história do Bola Geral. Gente, pois é. Ela teve alta ontem, a mãe da menina estava com 5 meses de gestação e entrou em trabalho de parto. A pequena guerreira veio ao mundo pesando apenas 600 gramas e com menos de 30 centímetros de comprimento. Após 3 dias na UTI neonatal, ela perdeu peso, chegou a ter 460 gramas. Aí dias depois, ela ganhou peso e saiu da UTI e mesmo assim precisou ficar no hospital para se recuperar e receber os cuidados adequados. Os médicos consideraram o caso um milagre. Após 6 meses de muita luta e vontade de viver, Heloísa finalmente foi para casa. Motivo de muita alegria para toda a família. O pai da Heloísa fez um vídeo do momento em que a família deixava o hospital. Ele agradeceu as orações e falou sobre a expectativa da ida para casa. Vamos ver, balança. Graças a Deus chegou o momento. A gente, depois de 6 meses, estamos saindo do hospital nesse momento com a nossa filha. Está meio sonolenta agora, mas graças a Deus a vitória chegou. Conseguimos uma luta e estamos deixando a unidade agora, o hospital, a Santa Casa, para casa. E agora, só alegria. Só tenho que agradecer mesmo a todos pelas orações. A gente nunca perdeu a esperança que esse dia ia chegar. E graças a Deus chegou. Obrigado a todos. Estamos indo embora.